Música A Metroplan apresentou uma radiografia do transporte rodoviário metropolitano que abrange 34 municípios da Grande Porto Alegre. O estudo é base para o plano de remodelação do serviço e a nova licitação, que pode valer por 20 anos. Os usuários, no dia a dia, conhecem bem alguns dos problemas, como a superlotação no horário de pico pela manhã e a tardinha. Completamente lotado. Completamente lotado e as pessoas ficam esperando um tempão na parada, às vezes ele não vem, às vezes ele atrasa. Eles mudaram o itinerário do ônibus, ele saiu do fim da linha do Guajivira, agora ele está saindo lá da obra. Então quer dizer que quando chega ali no Guajivira, ele já... Se eu, igual o velhinho, tem que ir de interno. Até dar um lugar aí. E por outro lado, tem os ônibus subutilizados em outros horários, trazendo problemas para os passageiros. Se não for em hora de pico, não consegue ônibus, fica quase uma hora na parada. O estudo de uma empresa terceirizada, contratada pelo Estado, identificou que 86% dos passageiros utilizam o ônibus para ir e vir ao trabalho. Por isso, 60% da demanda está concentrada no início da manhã e no final da tarde, com outros horários ao longo do dia subutilizados. A nossa expectativa é que esse trabalho de remodelagem venha oferecer, nesse próximo processo licitatório, alternativas que não estão definidas ainda em seu conjunto. Mas eu acho que eu posso destacar uma possibilidade, que é, por exemplo, se criar uma alternativa tarifária mais baixa, nesse horário do entrepico, para estimular usuários que tenham a possibilidade de não utilizar, nesse horário entre 6 e 9, 17 e 19 e 30, para que essa utilização seja mais homogênea e aí tragam mais benefícios para o sistema como um todo. Outros fatores que serão considerados são a sobreposição de linhas, a queda do número de passageiros e o elevado valor da tarifa, além da concentração da demanda em 6% das 900 linhas, atendendo 50% dos passageiros. Com os atuais contratos vencidos desde 2010, a meta é partir destes estudos para oferecer modelos operacionais mais eficientes e integrados, com outros modais da região metropolitana, como o transporte municipal e o trens urbe, até o final de 2019. Nós só vamos conseguir, efetivamente, através desse licitatório, promover uma reforma profunda e 100% adequada, se nós, enquanto atores públicos que têm inserção nessa temática do transporte metropolitano, conseguirmos sentarmos, discutirmos e achar um ponto de equilíbrio que atenda essa necessidade e, em consequência disso, traga os benefícios que a sociedade espera. A terça-feira é um dia frio em todas as áreas do estado, mas com chuva apenas na serra. As nuvens diminuem em boa parte do Rio Grande do Sul ao longo da tarde, especialmente na campanha e na fronteira oeste. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 7 e máxima de 17 graus. Em Horizontina, ao noroeste gaúcho, oscilação maior, entre 4 e 16, com tempo instável, inclusive durante a noite. No município de Faxinalzinho, ao norte, os termômetros vão de 5 a 14 graus. O frio intenso teve, hoje, temperaturas de 0 grau na serra, com sensação térmica ainda menor. A previsão para o final de semana aponta, já na sexta-feira, a possibilidade de neve na região. Os municípios de Canela e Gramado contam com um aumento no número de turistas durante o inverno, na comparação com os últimos anos. Aproximadamente 400 mil pessoas podem movimentar os setores de turismo, gastronomia e hotelaria. Haverá também atrações musicais. O tradicional Festival de Cinema de Gramado vai acontecer entre 16 e 24 de agosto. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul está convocando candidatos para as chamadas sessões de verificação étnico-racial, que vão acontecer no dia 9, daqui a uma semana. Aqueles que ingressaram pelo SISU ou pelo vestibular através das cotas devem acessar o site que permite conferir a autodeclaração. A análise será realizada por uma comissão com metodologia acessível previamente através dos espaços virtuais da URGS. Os estudantes precisam estar no Campus do Vale meia hora antes do horário de início da sessão e levar documento atualizado de identidade. O barulho alto de máquinas trabalhando sinalizam a retomada da duplicação da ERS-118 na região metropolitana de Porto Alegre. Uma promessa antiga. Estou doido de quando eu era novo esperando essa obra, né? Agora que eu vi isso com o SISU. Ah, eu tenho comércio aqui há 20 anos, né? Que eu era do outro lado, aqui na 118, estou aqui já há 5 anos e agora que está sendo concluído. A vida toda é falada sobre essa faixa, hein? A importância é importante, né? Porque agora melhorou. Já deu muito acidente, muita morte nessa faixa, hein? Bastante. Eu mesmo já vi um monte de acidente, hein? Acredito que vai melhorar agora. Nesta segunda-feira, o governador Eduardo Leite fez uma vistoria nas obras. Elas foram retomadas no dia 24 de junho, após o anúncio da liberação de 131 milhões de reais mediante financiamento do BNDES. E o que todo mundo quer saber é quando a tão aguardada duplicação será uma realidade. Eu falo em um ano. Nosso secretário é mais prudente aqui, fala em um ano e meio. O importante é que a gente tenha agora recurso assegurado, porque muitas vezes o problema foi falta de recurso. O governo pagava, começava a atrasar pagamento, deixou de pagar asfalto, a obra parou. Essa intermitência na disponibilidade dos recursos comprometeu o ritmo da obra. E agora não será por problema de recurso. Os recursos estão assegurados. Temos algumas obras de arte, né? Principalmente as elevadas, os viadutos, né? Que são projetos que estão em andamento para a sua conclusão. Acredito que nesses espaços. Nós, por isso, estamos elencando o final de 2020, não até julho. Eu sou um pouquinho mais conservador do que o governador. Nós estamos no quilômetro 4 da rodovia, onde está sendo colocada uma camada de asfalto na rua lateral, que promete desafogar a via principal. Este é o lote 3 da obra, que vai dos quilômetros 0 ao 5. Aqui a execução do serviço está de 50% a 55% concluída. O lote 1, que vai do quilômetro 11 ao 21,5, também está com o contrato 55% finalizado. E no lote 2, do quilômetro 5 ao 11, os trabalhos estão 80% concluídos. Uma obra concluída com as duas pistas centrais, as duas pistas laterais, as obras de arte, ou seja, viadutos nessa região, vão permitir maior fluidez do tráfego numa área com muita densidade populacional, liberando outras rodovias. As obras na rodovia estavam paradas desde o início do ano.